Oi minha gente linda, tudo bem? Tô de volta. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse ano novo de 2018. Eu acabei de chegar em casa, eu cheguei em casa ontem, viajando, eu passei as festas de final de ano na casa da minha mãe e isso explica a bagunça desse cenário, por favor não reparem. E também deixa eu explicar, né, o tamanho do meu cabelo pra quem não me segue nas redes sociais, pra quem me segue já sabia que eu havia cortado o cabelo. Me segue lá, gente, Facebook é Joyce Magalhães, no Instagram é Joyce Magalhães Oficial, tá? Mas eu cortei bastante o meu cabelo, eu cortei minha franja bem curtinha, né, mas o vídeo não é pra falar do cabelo, o cabelo já tá grudando no gloss. Mas hoje eu vim trazer a resenha de um produto que vocês me pediram muito mesmo o ano passado, que é essa máscara aqui da Euseve, da L'Oreal, né, que é da linha Óleo Extraordinários. Essa daqui é a humectação de óleo de coco, que é destinada para cabelos cacheados, tem até um cabelo aqui. Humectação de óleo de coco sem pesar. Eu fico muito corajosa pra testar novos produtos quando vocês testam primeiro e me indicam, então eu sempre vou correndo comprar, obrigada pelas indicações, tá? Geralmente quando vocês indicam é batata, sempre dá certo. E porém, de que também a Euseve, essa linha Euseve, da L'Oreal, ela dá muito certo no meu cabelo, tanto os shampoos quanto as máscaras, todas que eu testei até hoje, dá um resultado bacana, assim, não agride o meu cabelo, não entra em atrito, então dá bem um resultado bacana. Esse barulhinho, ruidinho que vocês estão ouvindo aí de fundo é a chuva, não para de chover em Caraguá. Eu procurei bastante essa máscara, gente, ela é aquela embalagem tradicional mesmo da Euseve. E eu procurei muito essa máscara aqui em Caraguá e eu não achei, tá? Já fica aí de alerta pras meninas que moram aqui, eu não achei essa máscara em supermercado, em loja nenhuma aqui de Caraguá. Eu fui achá-la no supermercado lá do bairro da minha mãe, que as meninas, tem muitas meninas que me acompanham lá no bairro dela, que é o bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Eu encontrei lá no supermercado Nagumo, do bairro dos Pimentas, tá? Já paguei 15 reais nela, tava 14 e alguma coisa, acho que 14 e 90. E eu fui logo olhando a fórmula dela e eu achei uma fórmula muito bacana. Ela é bem rica em óleos, ela tem o óleo de coco, ela tem o óleo de monói, tem a flor do tiaré. Na verdade, o óleo de monói, ele é produzido da flor do tiaré, né? Ela é macerada no óleo de coco e aí forma o óleo de monói. E tudo que tem óleo de monói, meu cabelo gosta muito, tudo que tem óleo de coco, glicerina, ela tem também, ela tem muitos extratos de flores, muitos extratos botânicos, flor de camomila, flor de não sei o que, eu vou colocar até aí na tela pra vocês. Ela é uma máscara super densa, tá? Ela não tem textura de manteiga, é textura de creme, mas é um creme em massa, é um creme muito, muito denso. Dá pra vocês verem aí que eu já usei algumas vezes, né? Eu testei duas vezes no meu cabelo e testei também algumas vezes no cabelo do Murilo. No cabelo do Murilo dá muita maciez. E ela tem aquele cheiro tradicional que a maioria dos produtos do mercado que é a base de óleo de coco tem, tá? É raro um produto a base de óleo de coco não ter esse cheiro, esse cheiro de coco. É um cheiro de coco bem comum. Vou começar falando dos pontos chaves, assim, dessa máscara. O que mais me chamou a atenção dela, fora essa textura, né? Que é muito dura, assim, não é normal pras máscaras da Euseve. Geralmente elas são um pouquinho mais mole. Ela derrete, o cabelo é uma máscara muito emoliente e ela rende muito. Não precisa de muita máscara pra passar no cabelo, tá? Então ela rende, assim, sério, horrores. Rende demais. Um pouquinho que você aplica, você já sente. Penetrou no seu cabelo, sabe? Que espalhou bem e dá um desembaraço surreal. O meu cabelo, ele não tá embaraçando mais nada. Porque praticamente saiu as luzes, tá vendo? Tá bem pouquinho luzes. E aquelas luzes mais fortes da ponta já foi embora. Que foi da primeira descoloração que eu fiz. Que não foi luzes, foi californiana. Então tava aquela ponta totalmente descolorida. Isso já foi embora, porque esse último ano de 2017... Vocês contaram quantas vezes eu cortei o cabelo? Eu perdi as contas. Eu acho que eu cortei 5 ou 6 vezes no ano. Por aí umas 5 vezes, sei lá. Voltando, então, como eu disse, é uma máscara muito emoliente. Ela derrete o seu cabelo e não precisa de muito produto. A marca pede que seja pausado aí 5 minutos, tá? Nos cabelos. Eu fiz hoje pausando 5 minutos. E a primeira vez que eu usei, eu pausei 15 minutos e ainda coloquei toquinha. E eu vou falar pra vocês que pausar 15 minutos dá um resultado superior. Ela se diz uma umectação, né? O que seria uma umectação? Umectação é aquele processo que a gente coloca óleo puro no cabelo pra nutrir. Não é verdade? E eu vou dizer pra vocês. Eu achei essa máscara mais um creme nutritivo do que uma umectação. É um creme de nutrição potente. Não chega a ser aquela manteiga, sabe? Pra, de fato, fazer uma umectação. Ela é liberada pra no e low pool. Então, você pode usar pra lavar o seu cabelo, esse produto. Você pode usar pra deixar como um creme sem enxágue. Já usei no Murilo como creme sem enxágue. E ele pesa um pouco, tá? Ele deixa o cabelo do Murilo bem durinho. Quando eu uso como creme sem enxágue. No meu cabelo hoje, esse é o resultado da pausa de 5 minutos. E vocês podem ver aí, vou até aumentar aqui a exposição. E vocês podem ver aí, ó. O cabelo tá bem brilhoso. Tá muito macio. Não está nada, nada pesado. E o ponto chave também é o realinhamento. Dá muito realinhamento. Pra etapa de cronograma capilar. Você colocar aí na sua nutrição. Pra cronograma capilar. É excelente. Muito boa. Ela me surpreendeu. Mas como eu disse pra vocês. Eu senti uma nutrição e um tratamento a mais. Deixando 15 minutos, tá? Eu acho que é um ótimo custo-benefício. Sinto meu cabelo tratado. Sinto as minhas pontas muito bem tratadinhas também. Mas como eu não sou boba nem nada. E eu tenho certeza que vocês vão pedir comparação com máscaras. Que tem essa coisa, né? De serem manteigas e tudo mais. Então, fazendo meio que uma comparação. Claro que os ativos são totalmente diferentes, tá? Mas a máscara da Lola eu senti um pouco mais de tratamento. Um pouquinho mais de nutrição. O cabelo um pouco mais brilhoso. Um pouco mais tratado, tá? Mas vamos falar de preço, né? Essa daqui além de ser muito mais acessível. Tem o supermercado. Em loja de cosméticos. Ela não é tão cara quanto a máscara da Lola. Que eu considero cara. Por exemplo, aqui na minha cidade. Ela é vendida a 60, 70 reais. Eu acho um preço relativamente salgado. Não que ela não tenha qualidade pra isso. Mas, poxa, é uma empresa nacional, né? Vamos colaborar. E essa daqui, né gente? Paguei 14,90. Muito mais barato. Se você for julgar pelo custo-benefício. Essa é uma máscara que realmente vale a pena. Não é uma máscara condicionante. Mesmo ela podendo ser usada com essa função de no-pull, de co-wash. Eu sinto, sim, um tratamento com ela, tá? Ela não é, de maneira nenhuma, só uma máscara condicionante. Pra você limpar o seu cabelo. É uma máscara que você pode incluir, sim, no seu cronograma capilar. Principalmente se você tiver um cabelo mais saudável, sem danos, sem tantas químicas. E eu creio que você vai ter um resultado muito legal com essa máscara aqui. Tá super aprovada. A minha nota é essa que tá aparecendo aí. E vocês sempre me questionam sobre a nota, né? Eu sempre faço balanço. Eu não vou dando assim, ai, apareceu uma nota na minha cabeça e vai essa nota mesmo. Não, eu sempre coloco em consideração o preço, a acessibilidade, a fórmula, esse blá 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 todo, né? E é como eu acabei de falar pra vocês. Comparando com nutrições mais potentes e mais caras, ela acaba levando vantagem. Porque dá, de fato, um tratamento no cabelo por um custo muito legal. Tem ainda o porém que eu falei pra vocês aí no começo do vídeo de ser uma máscara que rende muito. Ela rende bastante. É uma das máscaras que eu já testei que mais rende. Eu tenho uma máscara, aquela da Lise Taffer, aquela rosinha. Gente, aquela máscara não rende. Porque eu vou passando, além dela vir pouco produto, eu vou passando no cabelo, ela vai sumindo. E ela não espalha tão bem quanto essa daqui. Então, tá ali uma máscara que não rende nada, absolutamente nada. Mas é uma máscara que eu gosto muito. E essa daqui rende demais. Ai, Joyce, se você gostou demais, por que não 10? Porque, de fato, tem nutrições mais potentes. Já testei nutrições mais potentes que essa daqui. Mas é uma ótima nutrição. Eu só queria deixar, assim, explicadinho pra que vocês soubessem, ficassem cientes de que cada nota, ela é bem estudada. E eu levo em consideração todos esses critérios, tá? Mas, claro, os comentários estão sempre abertos. E eu acho legal quando vocês debatem comigo. Ai, por que essa nota e por que isso? E eu sempre faço questão de responder cada um de o porquê disso e porquê daquilo, tá? Tô feliz de estar de volta aqui com vocês. Eu peço desculpa ao pessoal que reclamou que eu passei quase uma semana aí sem postar vídeo. Até que, de fato, eu tava com bastante coisa pra resolver em São Paulo. E é isso, minha gente. Um feliz 2018 pra todo mundo. Tamo junto. Clica aí no like pra ajudar esse canal a chegar logo aos 100 mil, pelo amor de Deus. Meu, muito obrigada sempre pelo carinho, respeito e a companhia de vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho